Hoje vamos contar a história de duas aves muito especiais. A águia, que é forte e poderosa. E a coruja, que é sábia e cuidadosa. Elas tinham uma coisa em comum. Ambas amavam muito seus filhotes. Mas o que será que aconteceu quando essas duas amigas se desentenderam? Um dia, A águia, que era muito boa caçadora, estava conversando com a coruja. Coruja, Vou caçar para alimentar meus filhotes. Mas, para que eu não os confunda, Você me avisa onde estão os seus. Para que eu não os machuque sem querer. Ó águia, Meus filhotes são os mais lindos da floresta. Tenho certeza de que você vai reconhecê-los facilmente. Eles são fofinhos, com penas macias e olhinhos que brilham. A águia concordou. Mas, quando saiu para caçar, Não viu filhotes bonitos e fofinhos como a coruja havia descrito. De repente, avistou alguns passarinhos pequenos e com penas arrepiadas. Um, um, um. Estes filhotes não são bonitos como a coruja falou. Devem ser de outra ave. Vou levá-los para alimentar os meus filhotes. Meus filhotes. Onde estão? Ó, não. Águia. Você prometeu não machucá-los. Eu não machuquei nenhum filhote bonito. Coruja, os que capturei não pareciam com os que você descreveu. Para mim, eles eram os mais lindos do mundo. Porque eram meus. A coruja aprendeu uma lição valiosa naquele dia. Para ela, seus filhotes eram os mais lindos. Mas nem todos os veem da mesma forma. E a águia, por sua vez, entendeu que Mesmo que algo não pareça bonito para nós Ele pode ser precioso para alguém E assim, a águia e a coruja fizeram as pazes E prometeram se comunicar melhor no futuro E dessa maneira, a floresta voltou a ser um lugar de harmonia e respeito Essa história mostra às crianças a importância de valorizar o que amamos E também a necessidade de respeitar os sentimentos e as opiniões das pessoas Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal E assim, até a próxima